Seca Calma Tropas da OTAN vão usar bússolas e mapas devido à vulnerabilidade do GPS. Os militares do exército belga, que participa de missões da OTAN, terão de aprender os conceitos básicos da utilização de mapas topográficos e bússolas. Tal decisão foi tomada devido a receios de que os sinais do GPS possam ser interrompidos, por exemplo, pela Rússia. A liderança militar está preocupada com a vulnerabilidade dos dispositivos GPS. Anteriormente, o Ministério da Defesa norueguês e o Ministério das Relações Exteriores finlandês acusaram a Rússia de interferir no funcionamento do sistema GPS durante os exercícios da OTAN Trident Juncture, que tiveram lugar de 25 de outubro a 7 de novembro de 2018. A OTAN declarou que considera perigoso e irresponsável criar interferências com os sinais do GPS, que também é utilizado para fins civis. Durante os exercícios e treinamentos é dada cada vez mais atenção na utilização de mapas de estado maior e a navegação por bússola. O secretário assistente do Conselho de Segurança da Rússia, Alexander Venediktov, disse que o incidente com a falha do GPS nos exercícios da OTAN ficou encerrado poucos dias após a troca de opiniões com a Finlândia. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, não excluiu que a Noruega pudesse usar o escândalo em torno do GPS durante os exercícios da OTAN para desviar a atenção dos problemas internos. Já o porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskou, disse aos jornalistas que agora há uma tendência de acusar a Rússia em geral de todos os pecados mortais e outros. Mas, como regra, essas acusações não têm fundamento, disse ele no comunicado. Caça da Marinha Brasileira pega fogo ao decolar de base naval no Rio de Janeiro. Um caça da base aérea naval de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro, sofreu uma avaria durante a decolagem na manhã de terça-feira e, em seguida, pegou fogo, o que causou a destruição da aeronave, segundo informou a Marinha por meio do primeiro comando do Distrito Naval. De acordo com a nota da Marinha, o piloto não sofreu ferimentos e passa bem. O militar já tinha deixado a aeronave quando começou o incêndio. Devido à avaria, a aeronave ultrapassou a pista de pouso, pegando fogo em seguida. Logo depois, houve uma explosão e o caça foi destruído pelo incêndio. O caça pertencia ao primeiro esquadrão de interceptação e ataque. O caça A4, foi comprado pela Marinha do Brasil na década de 1990, do Kuwait, junto a outras 22 aeronaves. Depois da aquisição, o avião recebeu a denominação de a F-1, e a F-1M, versão que recebeu atualizações feitas pela Embraer. O modelo que sofreu o acidente é uma unidade que passou pelo processo de atualização e servia à Marinha desde 2018. O que foi isso? 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 Legenda Adriana Zanotto